Não conseguiu comprar no 11 do 11 AliExpress? Hoje, dia 12, ainda tem dois cupons ativos para você aproveitar. Quer saber quais são? Fica até o final desse vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal e na descrição para nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Participa lá que lá está rolando ofertas exclusivas com cupons de desconto diferentes. Agora, sobre esses dois cupons, o que vai ter disponível é um em compras acima de R$500, tem cupom de R$50 e outro vai funcionar somente para novas contas, onde você tem R$15 de desconto em compras acima de R$20. Olha, você vai pagar R$5 aí só de diferença nessa sua compra. Basta criar uma conta nova aí, ou se você nunca comprou no AliExpress, melhor ainda, né? Você vai aproveitar esse desconto. E eu vou mostrar até no meu computador que ainda está funcionando esses dois cupons de desconto. Vamos lá? Está aqui na tela do meu computador, estou com um produto aqui de teste e é esse aqui, o Xiaomi 11T Pro. Se você quiser adquirir, vou deixar aqui na descrição também, junto com os cupons de desconto, só para você copiar e colar no teu carrinho de compras lá. Aí aqui, a versão é somente com o aparelho de R$3.160,58. Ele já está saindo aqui por R$2.212,37. E também tem cupom da loja para você aproveitar, lembrando que você consegue parcelar aí, mesmo com cupom de desconto, em até 4x sem juros, esse aparelho, lembrando que ele é a versão global. Mas o que você quer saber é sobre o cupom, né? Vamos para o cupom? Ah, outra coisa aqui, ó. 8 de RAM com 128 de memória é esse modelinho aqui. Agora, vamos lá para o carrinho para mostrar que esse cupom ainda está funcionando. Vou copiar aqui o cupom. Ele é AFASENDA, tudo junto com letra maiúscula, ó. Apliquei. E ele entrou, então, um cupom aí de R$50,00, como eu já havia dito. E agora, o outro cupom, que é somente para contas novas, é o ALIFAN, tudo em maiúsculo, hein? Só que aqui, no meu caso, ele não vai funcionar, pois nessa conta aqui eu já fiz compra, quer ver? ALIFAN. Use esse código promocional em sua primeira compra no AliExpress. Então, é sinal que ele está ativo ainda, se você deseja criar aí uma nova conta para utilizar esse cupom de desconto. E aí, vai comprar algo ou não com esses cupons? Deixe aqui nos comentários. E agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clique em um deles, que eu te espero lá. Até mais!